A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Dando continuidade aos nossos estudos acerca da classificação realizada pelo codificador Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, falando do processo da obsessão. Uma vez que já abordamos as obsessões simples, a fascinação e no último programa nós estávamos conversando sobre o subjugado gadareno, libertado da obsessão, tenais por uma legião de espíritos por Jesus no seu projeto de ação de amor. Então hoje vamos buscar no Livro dos Espíritos perguntas que Allan Kardec fez acerca desse processo. é a questão 474 de O Livro dos Espíritos, autor Allan Kardec. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada. Então veja a pergunta de Allan Kardec deixando bem claro para nós que o espírito não pode encarnar, não pode tomar as funções da encarnação de um corpo. A atuação é feita per espírito a per espírito, é um domínio sobre a vontade do encarnado. E os espíritos respondem para Allan Kardec, sem dúvida, e são esses os verdadeiros processos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que a sofre, seja por sua fraqueza, seja por seus desejos. muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico do que de exorcismos, têm sido tomados por processos. Então uma distinção para nós que buscamos o auxílio nas reuniões de desobsessão, nas reuniões mediúnicas, para auxiliar os irmãos que tantos quantos chegam às casas espíritas, para encontrar equilíbrio nas suas funções do uso da vontade, do livre-arbítrio. E muitos processos obsessivos, às vezes, confundem-se com processos físicos. Então, meu caro ouvinte, não deixe de buscar os recursos necessários também na medicina humana, porque nós somos espíritos vinculados a um corpo físico de carne que requer o tratamento médico também da terra. Como o doutor Bezerra de Menezes ensinou, a medicina na terra também é divina. E a casa espírita faz o seu papel buscando saber se há recursos de intervenções capazes de minimizar essa intensidade. Então, Allan Kardec esclarece no seu adendo o vocábulo possesso na sua concepção vulgar supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Visto que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há processos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo processo só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Então, o esclarecimento do codificador amplia-nos o horizonte de entendimento e nos auxilia a compreender que ninguém pode tomar o corpo de ninguém habitando como se fosse a sua vida, como se fosse a sua encarnação. O que ocorre é uma dependência que caracteriza-se por subjulgação. Então, o termo processo não cabe nesse sentido. E a pergunta 475? Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? O que os espíritos respondem? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Veja que essa resposta está muito de acordo com os ensinamentos trazidos pelo venerável espírito Manuel Filomeno de Miranda, que tornou-se um especialista dos processos obsessivos no mundo espiritual e, através dos seus livros da psicografia de Valdo Franco, vem nos esclarecer que o principal elo para desfazer-se o processo de jugo, de subjulgação, de intervenção obsessiva, parte daquele que se encontra subjugado. Ou seja, a vontade de libertar-se, a vontade de estabelecer o uso do livre-arbítrio naturalmente pelas suas escolhas, com vontade firme, tem que partir do obsidiado. Então, os espíritos podem auxiliar, os recursos divinos vão surgir, os tarefeiros da casa espírita vão orar, as reuniões vão acontecer, os passes vão auxiliar no desvínculo, amolecendo esses vínculos também do espírito para com o encarnado no processo, mas se o obsidiado, o enfermo, não tiver a decisão firme no esforço constante da sua libertação, não é possível realizar o processo de tratamento. Então, é muito importante a consciência daquele que deseja libertar-se nesse processo. E a questão 476. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? E os espíritos respondem, sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, solicitando o concurso dos espíritos bons, porque quanto mais virtuosa for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los e sobre os bons, para atrair. Todavia, não poderá, se o que estiver subjugado, não lhe prestar o seu concurso. Olha a confirmação do que estávamos dizendo. Se o subjugado não lhe prestar o concurso, não seguir no processo de vontade de libertar-se, não é possível realizar o concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência, que lhes lisonjeie os gostos e os desejos. Qualquer porém que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os espíritos bons não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Então, veja que esses processos obsessivos é sempre uma simbiose, é uma comunhão de interesses, de valores, de buscas que se afinam e encontram interesses comuns. Então, a pessoa não se dá conta que se encontra enferma. Para ela, o processo é natural. A satisfação dos gozos, os excessos, a permissão de si mesma, para enxafurdar-se nos vícios e manter-se vinculados às sensações, como um mecanismo de fuga, de ilusão, de anestesia dos sentidos. Então, se não houver esse despertamento, se não houver a oportunidade do subjugado reconhecer que ele é um enfermo da alma e precisa de ajuda, o processo não se estabelece da mesma forma. E a questão 477, que é muito interessante, é sobre a questão do exorcismo. Kardec pergunta, as fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Então, aquelas palavras já prontas, aquelas atitudes, os rituais, as fórmulas, os recursos, os objetos, as possibilidades de ameaça, de separação do processo de subjugação, apresentam eficácia? Foi o que Kardec perguntou. E os espíritos respondem, não. Estes últimos riem e se obstinam quando vê alguém tomar isso a sério. Então, isso não tem nenhum efeito moral sobre os espíritos, porque fórmulas, dizeres prontos, atitudes que geram ameaças para um processo que se encontra de comum acordo realizado, o espírito que está realizando a subjugação pode até rir de tudo isso. E a 478, há pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Essa pergunta é muito frequente para todos nós, não é? Como é que nós nos livramos dessa ação pertinais, insistente, constrangedora da nossa vontade? E os espíritos respondem, cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dá as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo e vendo que nada conseguem, afastam-se. Então, o esforço constante, o trabalho no bem, a vontade de crescer, de progredir e focarmos, meu querido ouvinte, nas diretrizes libertadoras do evangelho, eis os mecanismos naturais para nos mantermos com saúde integral, mental, emocional e espiritual. Mas não saia daí, porque já retornaremos para o segundo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Ossessão. Participe, envie seu e-mail e tire suas dúvidas sobre estes dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Voltando, meu caro ouvinte, agora para o segundo bloco, com a participação do internauta. Então, nós temos aqui a participação de Ana Carolina, do Centro Espírita Missionários da Caridade de Petrópolis, e ela perguntou para o programa. Eu gostaria de entender melhor por que o desligamento entre obsidiado e obsessor não pode ocorrer de uma vez só. Obrigado pela participação, Ana Carolina. Então, vejamos, cara Ana, esse processo de simbiose, esse processo de comunhão de interesses entre espíritos se dá ao longo de muito tempo. É um longo curso de ações, de escolhas e intenções, hábitos cristalizados, que se torna um alimento mental. O André Luiz fala no livro Mecanismo da Mediunidade sobre a matéria mental, que pode ser alimentada para estabelecer para cada um de nós o seu sentido de vida particular. Então, quando espíritos passam a vivenciar hábitos encrustados, que automaticamente realizam seus processos de atitudes, de pensamentos e palavras, estão jungidos por longo curso, por muito tempo, nesse processo de simbiose e alimentação mental. Então, realizar um processo brusco de retirada imediata faz com que haja um decaimento muito grande no ânimo, nessa energia mental e faz com que os espíritos percam o sentido, a coerência, a consciência e o estado de prejuízo dessa perda, desse alimento, pode causar uma falência dos órgãos e até provocar o desencarne do obsidiado. Então, esse processo é muito delicado, é muito complexo e requer realmente perseverança, esforço, trabalho, modificação das atitudes, aos poucos, para que esse processo desvincule-se de uma forma que não venhamos a sentir a sua falta e o prejuízo dessa ausência causar um desfalecimento ainda mais grave. Então, muito obrigado pela sua participação. Continuando aqui com o livro dos espíritos, outra pergunta muito interessante de Allan Kardec é sobre a questão das palavras do evangelho, porque nós temos no evangelho o pronunciamento da existência de seres considerados como espíritos impuros, espíritos imundos, por satanás, por demônio, por diabo, que significam o quê? Opositores, espíritos que se afastaram de Deus momentaneamente, mas não existe a criação desse ser de forma particular com toda a responsabilidade desse mal, porque todos nós estamos fadados à felicidade plena da herança de Deus. Então, os equívocos passageiros do curso das escolhas inferiores, que cada um de nós pode realizar, qualquer um de nós, meu caro ouvinte, ao desencarnar, pode tornar-se um opositor, pode fazer parte da equipe de ação malfazeja afastando-se de Deus, iludindo-se com as sensações, com os vícios, com os propósitos e ações prejudiciais das nossas vidas. Então, Allan Kardec faz a pergunta 480, que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no evangelho? E os espíritos respondem, depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjulgue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuir-lhes a causa de uma enfermidade, quando houver descurado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade à alegoria. compreendei bem isto, e não esqueças nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Então, essa palavra que tem origem no grego, que significa espírito, e que todo espírito pode realizar comunicação, porque é uma condição natural estabelecida pelas leis de Deus. Então, mencionar a presença de um espírito e dizer que ele foi expulso, se tomarmos ao pé da letra essas palavras, considerando o indivíduo, nós vamos subtrair a ideia natural da presença do amor que a tudo constrói, que a verdadeira inteligência que estabelece recursos de oportunidade de retificação, da luz que cada um pode desenvolver de si mesmo para estabelecer novos rumos em suas vidas. Então, quando Jesus curava, ele restabelecia a energia aos obsessores, e restituiu o amor e as condições saudáveis desses valores também de energia para o obsidiado. Então, Jesus, com a propriedade do seu amor, podia fazer esses desligamentos mais bruscos. Mas nós, encarnados que buscamos a assistência dos bons espíritos, também em nome de Jesus, não temos essa propriedade dessa potência maior de liberação imediata. Por isso é preciso o tratamento, por isso é preciso o diálogo, é preciso a vontade de libertar-se para que o processo educativo se dê em cada uma de nossas vidas, sem o concurso do constrangimento da violência. Aliás, assim é o evangelho, não é meu caro ouvinte? Um convite de amor para cada uma das nossas vidas. E esse convite tem que ser aceito pelos nossos corações, de tal forma, que possamos apresentar a consciência dessas escolhas, para que o processo educativo possa se dar naturalmente, sem que haja atitudes estabelecidas, sem o nosso esforço, né? Se alguém realizar por nós, qual será o mérito? E se não houver esforço e desafios e testemunhos e dificuldades, onde vamos encontrar estímulos para superação e reconhecer que as nossas escolhas não foram adequadas até então? Então, para isso nós temos todo um planejamento divino, temos a proposta das orientações espirituais, as diretrizes libertadoras em nossas vidas, para que não venhamos a nos permitir esses vínculos tão prejudiciais para muitas pessoas. Também do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Manuel Filomeno de Miranda, nós temos os esclarecimentos acerca da subjugação. Quando Manuel Filomeno de Miranda vai nos explicar, é uma etapa grave no curso das obsessões, caracterizada pela perda do discernimento e da emoção. O estágio da subjugação representa o clímax do processo utris que o adversário desencarnado impõe à vítima, em torpe tentativa de aniquilar-lhe a existência física. A perfeita afinidade moral entre aqueles que experimentam a pugna infeliz traduz o primarismo evolutivo em que desenvolvem os sentimentos, razão pela qual acoplam-se perispírito a perispírito, impondo a vontade dominadora sobre quem lhe padece a ferocidade, por cujo doloroso meio lapidas arestas remanescentes dos crimes perpetrados anteriormente. Então, todo esse processo, desse nível, quando se chega a essa condição de subjugação pelo processo obsessivo, foi um longo curso estabelecido desde pequenas sementes, raízes que começaram a estabelecer vínculo, até formalizar em pensamentos que foram aceitos, até atitudes que passaram a ser exercidas sem a vigilância, escolhas, enfraquecimento da vontade, surgindo a obsessão simples, para depois aceitar os absurdos da fascinação e até a subjugação que pode ser moral ou física, vai aí um longo período, um longo curso de ações, mas sempre com a receptividade daquele que a recebe por imposição, em função dos chamados plugues, das predisposições que criamos por conta de hábitos infelizes que desenvolvemos em vidas anteriores. Então, nós somos espíritos viajantes do cosmos, temos várias encarnações e passamos por situações graves, afastando-nos das leis de Deus e comprometendo-nos perante essas leis e também perante as pessoas com as quais convivemos. Então, hoje nós temos a mediunidade, temos o retorno ao palco terrestre para nos retificarmos, para nos fortalecermos diante das propostas do bem, do entendimento e da oportunidade do trabalho com Jesus. Então, toda essa atitude de constrangimento não é uma punição, não é uma condenação divina, é algo que nós vamos colher, nós plantamos e agora estamos colhendo. Mas nós podemos estabelecer um novo curso para as nossas vidas, podemos estabelecer um novo rumo, podemos fazer um novo recomeço em nossas vidas, possamos aprender a amar, a reconsiderar, a tolerar, a desenvolver a paciência, a servir mais, a sermos mais úteis, a desenvolvermos valores que ainda não desenvolvemos e são esses vínculos de busca para os valores divinos em nossas vidas, fazendo crescer o reino dos céus dentro de cada um de nós, é que nós vamos nos aproximar cada vez mais dos nossos mentores, os amigos espirituais que planejaram as nossas existências para o sucesso. Então, meu caro ouvinte, fortaleça-se na oração, busque o trabalho do bem, tenha o evangelho na cabeceira da sua cama, tenha acesso às palavras do Cristo constantemente, no seu pensamento, nas suas palavras, até que se transformem em atos, para que nenhum mal nos alcance, para que a luz do amor de Deus atinja os nossos corações, nos liberte de todo o mal, nos proporcione a cura integral de nossas vidas. Desejamos que a luz do Mestre Jesus alcance a sua vida, alcance o seu lar, alcance a oportunidade da sua área profissional, do seu trabalho do bem e que você desenvolva toda a luz que puder, enquanto está a caminho na proposta de renovação de sua vida, como espírito viajante do cosmos, dentro da oportunidade que a Terra lhe oferece. Muita paz para você, meu querido ouvinte, e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão